A guerra na Ucrânia escancara a nossa incapacidade coletiva de fazer prevalecer os propósitos e princípios da Carta da ONU. Não subestimamos as dificuldades para alcançar a paz, mas nenhuma solução será duradoura se não for baseada no diálogo. Tenho reiterado que é preciso trabalhar para criar espaço para negociações. Investe-se muito em armamentos e pouco em desenvolvimento. No ano passado, os gastos militares somaram mais de 2 trilhões 224 bilhões de dólares. As despesas com armas nucleares chegaram a 83 bilhões de dólares, valor 20 vezes superior ao orçamento regular da ONU. Estabilidade e segurança não serão alcançadas onde há exclusão social e desigualdade. A ONU nasceu para ser a casa do entendimento e do diálogo. A comunidade internacional precisa escolher. De um lado, está a ampliação dos conflitos, o aprofundamento das desigualdades e a erosão do Estado de Direito. Do outro, a renovação das instituições multilaterais dedicadas à promoção da paz. As sanções unilaterais causam um grande prejuízo à população dos países afetados. As sanções unilaterais causam um grande prejuízo à população dos países afetados.